Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vlog do Marcelinho, onde você fica sabendo tudo sobre o lugar que você sonha morar e adora vir passear. Hoje no bairro Santa Júlia, um bairro médio, alto padrão, um bairro que só tem casarão. Eu vim filmar esse bairro porque ele tem umas oportunidades, são poucas, mas eu tô com algumas oportunidades, tá? Eu tô com uma casa de 300 mil e uma outra a partir de 350 mil. Aqui as casas, pessoal, são casas de 500 mil, 600 mil, 700 mil, tem casa até de um milhão de reais. Nós estamos colados aqui com o condomínio fechado Belize, tá? Que é um condomínio de alto padrão, praia top, perto da Praia dos Pinheiros. Vamos lá, bora lá comigo então? Então pessoal, aqui é um bairro com casas muito boas, tá chovendo, vamos ver se eu consigo gravar. Tomara que a chuva não fique, não fique mais, não fique, tomara que a chuva dê uma trégua, mas é um bairro muito gostoso, só casarão, casas, ruas largas, tá? A maioria das casas aqui são casas de lote inteiro, beleza galera? São casas assim maravilhosas como essa, ó, tem frutinhas, ó que legal galera, ó. Olha que legal, aqui você pega a frutinha, ó, no pé, ó, gostoso demais. Tá pessoal, casas grandes, né? E aqui eu tô perto do mar, porque a intenção é sempre mostrar um pouco do bairro e também mostrar o acesso, né, da praia. Então aqui, por exemplo, eu já tô a uns 100 metros do mar, tá? Então ó pessoal, olha as casas daqui desse bairro, ó. É um bairro muito, muito, muito gostoso e eu não tô forçando não galera. Vocês podem perceber nos meus vídeos que quando eu não tenho muitos pontos positivos pra falar do bairro, eu não falo muito não, tá? Mas quando eu gosto do bairro galera, aqui é papo reto. Papo reto, por isso que eu escolhi esse bairro pra vocês. Uma que nós estamos com algumas oportunidades nesse bairro, tá? E outra que é um bairro que vale muito, muito a pena mostrar pra vocês. Bairro Santa Júlia, como eu falei no começo do vídeo galera. E aqui as praias, não sei se vocês conhecem, no meu canal dá uma maratonada lá galera. Agora nós estamos com playlist, então você consegue ver dicas que o Marcelinho dá sobre informações, né? Sobre o litoral, hospitais, segurança, essas coisas. Aí tem na playlist, tem os vídeos, separei todos os vídeos, tá? Vídeos de casas à venda, vídeos onde eu falo dos bairros. Esse aqui vai estar na playlist de bairros, tá? Então galera, olha que legal, chuva tá apertando, mas eu vou concluir. Missão dada, missão cumprida, né? Dá uma olhada no tamanho das casas aqui, ó. E aqui tem bastante morador, o barulho dos pássaros. Aqui o rapaz fez uma garagem temática, ele tem um botequinho dele e tal. Mas é só pra convidados dele, não é aberto o botequinho dele, mas é bem interessante. Qualquer dia eu paro aí pra ver se eu consigo fazer uma entrevista com ele e tal. Mas é bem interessante, lotes inteiros, tá galera? Então assim, esse bairro é um bairro muito gostoso, muito morador. E assim, você também respira, olha essa casa aqui, que louca, ó. O tamanho do quintal, natureza galera, percebe? Olha quantas árvores, tá? E todas as ruas, você entra pra cá, entra pra lá, só tem casarão. É só casarão. Esse bairro, se você conhece bem aqui Itanhaém, você deve conhecer o bairro Bopiranga. Eu já fiz vídeo no bairro Bopiranga, ele fica colado com o bairro Bopiranga, tá? Fica colado também com outro bairro maravilhoso que é o São Fernando. Mas o São Fernando lá do praia tem só duas ruas o bairro, né? Então, aqui nós já estamos no mar, né? Aqui é um terrenão, ó, a venda. Essa casa também gigante. Aqui você tem uma advogada, ó, Ramos Vieira, né? E é bastante gente que tem dinheiro mesmo, tá pessoal? Porque aqui é um bairro de casas acima de 500 mil, 600 mil. Aqui na esquina tem uma casa também à venda. Não é essa aqui, mas é na esquina de lá. Uma casa à venda por um milhão e meio, se eu não me engano. É um bairro top, galera. Aqui o vídeo vai ser bem curto. Vai ser bem curto porque tá chovendo, galera, hoje. Então, hoje quebrou as pernas a chuva, apesar que fez um sol e essa chuva é muito bem-vinda, tá? Até para os bichinhos, para as plantas, para a natureza aqui, a chuva é muito bem-vinda, galera. Deu uma refrescada para a gente aqui, tá? Então, pessoal, aqui você tem acesso ao quiosque Fazendinha, né? Que é um quiosque muito legal também. Aqui é o portal, né? Aqui do lado, galera, ó. Aqui é a Praia dos Pinheiros, que eu já fiz um vídeo. Você vai lá no playlist Praias, você vai assistir todos os vídeos que eu filmei as praias, tá? É lógico, tem muita praia que eu ainda não filmei. Se tiver alguma dica, pode comentar aí, Marcelinho. Filma a praia tal de Itanhaém ou de outras cidades também, Peruíbe, Mongaguá. É que eu gosto muito de Itanhaém também, galera. Mas tá saindo uns vídeos de outras cidades também, beleza? Então aqui, ó. Você já tá aqui no condomínio Belize, que é um condomínio de alto padrão. Casas nesse condomínio só acima de um milhão, tá, galera? Só acima de um milhão de reais. E aqui é a praia, que eu sei que vocês adoram também. Ó, tá vendo? Essas casas frente mar, ó. E aqui o pôr do sol, pessoal, é gostoso demais. É que o tempo tá meio chuvoso. Mas quando o tempo tá mais bonitinho, tá, ensolarado, isso aqui fica um show, um espetáculo. De nuvens, de imagens. E aqui o mar, galera. Essa é a praia que você tem acesso, tá vendo, ó. Tem até esse que tá cheio de areia, mas tem esse acesso pavimentadinho aqui, ó. Ah, é outro nível, né, galera? É outro nível. Aqui você percebe que aqui não tem calçadão ainda, tá? Não tem calçadão. Mas a prefeitura corta toda essa grama. Então fica essa coisa linda, maravilhosa, esse gramadão. Aí os moradores, por exemplo, eles colocam, eles enfeitam, colocam pedrinhas, né? Ali tem uma imagem pra quem é religioso fazer suas rezas. Beleza, galera? Galera, então é isso. O vídeo foi bem curto hoje porque tá chovendo. Eu esperei parar um pouco a chuva, mas você vê que ainda tá chovendo um pouco. Caiu chuva fortíssima. Eu falei, ah, preciso gravar o vídeo hoje pra galera. Mas lembra, galera, quer comprar casa? Me chama, galera, fala comigo. Eu tenho contato com os melhores corretores de Itaiaen. Beleza? É só me chamar aqui no número que eu deixo na descrição do vídeo ou no comentário fixado no topo, aqui embaixo do vídeo. Galera, aqui então é o seguinte. É um bairro médio-alto-padrão. Um bairro só nesse nível de casas que eu mostrei pra você é daí pra cima, uma ou outra. É raro ter casa geminada aqui. Tem uma ou outra, tá? Quando eu falo casa geminada, eu não tô falando que é inferior, tá? Eu falo porque são bairros que as pessoas preferem lote inteiro, tá? E a casa geminada geralmente não é lote inteiro. Então aqui nesse bairro nós estamos falando de casas que tem lote inteiro. Beleza, galera? E eu tô com oportunidade. Uma casa de 300 mil, que ainda precisa terminar. Detalhes na parte de fora, o acabamento na parte de fora. E eu tô com um casarão muito, muito top. Lote inteiro, 350 mil. Se você tá interessado nesse bairro, me chama no WhatsApp que eu vou mandar pra você essa oportunidade. Beleza? Pessoal, Deus abençoe. Tamo junto. Forte abraço. E valeu!